Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Loud. Eu sou a Mia e estou aqui com o Coringa, com o Mobi, com o Taigão da Massa, e com o Gilson Pegadinha. E, galera, vai funcionar da seguinte forma. Eu estou aqui com algumas perguntas que vocês vão ter que responder por aproximação. São números que vocês vão ter que acertar o mais próximo que vocês conseguirem. Quem acertar mais longe vai escolher um desses balões aqui, vai sentar aí embaixo e eu vou furar o balão. Você vai furar com esse negócio aqui do Coringa? Com esse negócio aqui que a gente roubou do vídeo do Coringa. Cada balão tem alguma coisa dentro nojenta, porque o pessoal gosta de ver vocês sujarem. Galera, é o seguinte, se vocês empatarem, se duas pessoas falarem o mesmo número mais longe, as duas vão levar balão. As duas se ferram ao mesmo tempo, enquanto as duas ficam só assistindo. É isso? A gente pode saber o que tem dentro? Não. Essa é a graça, vocês vão ter que chutar, e é isso. E vão ser oito rodadas. Vou chutar pra quê? Vai cair em mim de qualquer jeito? Pessoal, estamos aqui preparados. Cada um tacou a sua plaquinha pra responder na plaquinha. Bora pra primeira pergunta. Faz quantos anos que o Brasil se tornou um país independente? Eu posso pegar o celular e esquecer no Google? A gente tá no ano de 2020, galera. Sendo que o Brasil foi descoberto em 1500 antes de Cristo. Essa eu quero muito ver o que vocês vão chutar, velho. 5, 4, 3, 2, 1, podem virar. 220. Não, 520. 520. 520. 1.725. Tá, quem foi mais longe foi você, Coringa. A resposta correta é 197 anos. Aí, então, eu fui pra CP. O quê? Faz 197 anos que o Brasil ainda tem. Então, escolha a rosa aqui, ó. Que parece as marcas que estão na tua casa. Vai, Coringa, escolha. Exato, ficou brabo. Por favor, gostaria de comunicar com o Coringa, ele fica bravo quando ele erra uma questão. Ele quer saber que tá certo. Galera, o Coringa escolheu o balão verde. Vai, você não coloca ele na caixa. Vai. Boa, amigo. Essa faca vai cair na minha cabeça. Só arma aí bem parecida. Tem que ver, que caiu. Foi incrível. Tem gente de café, né, mano? Chega na gata e fala. Tô usando perfume de café. Você gosta de café? Bora pra próxima pergunta. Quanto é 35 mais 2.465 dividido por 17? 400 o quê? 2.465. Ah, já falei uma vez. 9. 9. Não. 20 segundos. 8. 20 segundos. 7. 7. 6. Tá, não, seu Otário, que agora eu sei a resposta já. 5. 4. 3. 2. 1. Gilson, vira. Pode virar, pode virar, pode virar. G.S. colocou 190. Mas eu vi. Taiga colocou 180. Moby colocou 120. Eu sou quase. E o Coringa colocou 100. Eu sei que eu não vou me ferrar, porque eu tô entre o meio. Eu e Taiga, eu acho que tá mais tranquilo do que o G.S. e Coringa. Eu acho que a minha resposta foi uma resposta aproximada, que não vai ter chance de cair aqui. Não, exatamente. Minha única estratégia agora é colocar uma média em que eu não tenha que, tipo, me ferrar, tá ligado? É, mas aí é Coringa de gente, né, mano? É Coringa. É Coringa. É, mas parece que você vai lá de novo. A resposta é 180. Taiga, você mandou muito. Cara, você é boa de conta, hein, Taiga. Mentira, vamos falar que é de um monte. Ela chutou feio ali. Chutou feio, mas certou muito. Eu achei que tem 190. Foi bem, não foi bem? Tá, mano. Então, amigão, vai lá de novo. Você postou escolher o Brasil agora. Nossa, o Coringa só tá se ferrando. Ah, esses vídeos surgiram normalmente, velho. Taiga, eu quero ir no seu distinto. Azeite de oliva, ele é no amarelo, ele é no amarelo. Ele tá no meio termino. Hum, tá gostosinho. Não, mas é que ele pediu que ajuda de amiga. Vai, esse aqui, ó. Tá preparado, Coringa? Ah, não. Faz uma carinha. Carinha bacana, velho. Hum, farinha. Já dá pra virar um bolo, já, já. Dá, é que agora eu não quero errar mais, não, velho. Qual a velocidade média que um leopardo consegue correr? Por leopardo? É muito fácil. Um leopardo. Muito fácil. Dez segundos? Dez segundos. Dez, nove, oito. Sete, seis, cinco, quatro, três, dois. Já acabaram? Já, seis, quatro. Podem virar as plaquinhas. Ah, não, velho. Cento e quanto? Cento e cinquenta. É o que? É o leopardo do meu Ferrari. Tá achando que é uma Porsche, irmão? Gente, eu sei. Tá bom, amor, amor. Pra quem vai comprar Porsche? Calma aí, deixa eu ver de todo mundo. Deixa eu ver de todo mundo. De um som, setenta quilômetros. Carinha, setenta e cinco. Mobi, cem quilômetros. Mano, vai lá. Cem cinquenta quilômetros. Mas é porque eu imaginei assim, galera. Eu imaginei tipo assim, o leopardo correndo atrás dos animais. E o leopardo é rapidão. Mano, mas cento e cinquenta é muito. Reposta. Vocês querem saber a resposta? Sim. Cinquenta e oito quilômetros por hora. Sério? Ah, sério? Ah, sério? Como já tem que eu vou em tudo? Eu vou primeiro no rosto. Aí depois sobrou o amarelo, né, irmão? Cuidado. Uou! Guedes! Ai, que nojo! Você beijou? É isso, é isso, é isso. Minha cueca tá foda agora. Tá molhadinha. Tá café com leite. Ai, mano, bora pro próximo. Quarta pergunta. Qual foi o maior tempo que um ser humano conseguiu ficar sem respirar debaixo d'água? O maior tempo que um ser humano ficou embaixo d'água? Peraí, deixa eu pensar, deixa eu pensar. Estão prontos? Sim. Pode virar. Duas horas. Eu coloquei quatro minutos, mano. Você colocou duas horas? Mano, eu não sou o maior dessa vez. Três minutos e quarenta segundos. A resposta certa é 24 minutos e três segundos. Mentira, esse cara é um peixe. É um peixe. É o próprio moleque. E aí, Mob? O Mob? Duas horas? Duas horas? Duas horas e meia. Eu botei só duas horas. Você botou duas horas e meia. Você botou duas horas e meia. Eu ainda perguntei antes. É hora. Eu perguntei antes dele falar com você. Ele falou duas horas. Não, eu fui assim. Eu vi que ele quer botar três minutos. Eu falei, mano, vou botar dois minutos e três segundos, tá ligado? Mentira. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Duas horas e meia. Mano, eu não sou o maior dessa vez. Duas horas e meia. Três minutos e quarenta segundos. Eu, diferente de certos companheiros, eu não olhei a resposta de ninguém para ter uma ideia média. Toma, amor. Ah, mas então. Tá farpando, hein? Eu gostei da farpada. Desculpa, mas a gente tem que usar as estratégias. No final das contas, eu não vou me molhar. Tá pronto, Tiger. Vai no três, Vi. Um, dois, três. Érica, o que é isso? Beijão, cracar. Ainda bem que eu já falei esse, cara. Nossa, amor. Eu achei que esse era o primeiro. Pessoal, já foram quatro, então agora vamos para a próxima rodada. São mais quatro perguntas. Vamos começar a segunda rodada aqui. Já vou direto para a primeira pergunta. Vocês não vão por muito tempo, não. Entendeu? Eu quero respostas rápidas. Há quanto tempo Brasília é considerada a capital do Brasil? Ah, mano. 20 segundos. Estão prontos? Foi bem. Pode virar. Vai, Gilson. Ai, gente, eu tô igual. Eu vou tomar um pouco mais de cocurinha. Nossa, o menos e o mais. Eu ia colocar 100 anos, mas eu coloquei 10 só para me enferrar aqui. 100 anos. O Mobi botou 100 anos. Não, pera. Quanto foi mais longe? 10 anos. Quanto foi mais longe? O mais longe. O mais longe. A resposta certa é 60 anos. Então o Jesse colocou quanto? 10. 10. E o Mobi colocou? Botei 100. 10. Então, Jesse, você toma. Pode esconder seu balão. Mas se não fosse esse aqui. Pode, imagina. Ah, não vale, produção. Pode tentar. Pode tentar. É aqui. Pode concentrar nalí. Pode tentar. Isso. A gente faz a série. Toma um feijão e da taga também. Estou invejando. Bora para a próxima. Quantos países fazem parte da ONU? Vai, pode. Já colocaram? Eu não coloquei ainda não. Pode virar. Eu fui que mesmo? Botou? Todo bem. Eu estou sonhando. Não vou conseguir. A resposta certa é 193 países. Aê, pô. Respeita a língua. Jesse colocou 30. Saiga colocou 20. Mobi colocou 17. Respeita a língua. Eu acho que deu ruim, né, irmão? Mano, sabe quanto você erra, Feio? Você erra mesmo isso aqui? Parece que ninguém vai se safar desse vídeo, hein? Moruta. Eu gostei desse vídeo que ele é justo. Só falta apresentador a tomar também. Mobi, cabelete? Vai, Mobi. Ensopadinho. Me perguntei. Acontei de novo. Posso fazer? Vai fazer. Vai fazer. Quantos andares tem o maior prédio do mundo? Já sei. Ah, mano. Nada a ver se... Ele mudou. 3, 2, 1. Coisa boa. Já não me ferro. Tá. A resposta é essa. Eu acho que eu perdi. 160 andares. Ufa. Jesse colocou 200. Saiga colocou 100. Mobi colocou... Quantos mobs? Colocou? Eu tenho 130. E você é 130. Então, Jess. Não, tá? GS? Então, GS. GS. Então, foi mal de... Então, Taiga, pessoal, eu mudei aqui o negócio de curar porque o outro tava empurrando e tudo tava vindo pra frente, então agora eu vou tentar esse aqui pra ir direto na Taiga, tá bom? Tá. Simples de objetivo. Oi, Taiga. Boa. Pessoal, como o ovo foi inteiro pra fora, a gente pegou dois ovos aqui pra quebrar a filha dela. Pesado isso aí, mano. Lembrando que eu não apoio esse tipo de trolagem. Também não. Eu também não. Eu tô obrigada aqui. Eu não quero fazer isso. O brinca pegou o outro e o outro. Aqui, ó. Atrás aqui, assim, ó. Ai, eu me cheguei. O intestino delgado de um ser humano adulto tem aproximadamente quantos metros? Não vai mudar. Pode, não, não, não vai mudar. Pode virar, todo mundo. Jack falou quanto? 80 metros? 80 centímetros. Que isso, mano. Não, perguntou quantos metros? 80 centímetros. Senão, na primeira pergunta, eu também vou questionar. Porque na primeira pergunta, eu coloquei quantos anos e isso não foi essa pergunta. 80 centímetros. Aí, aí vai pro jurado. 80 centímetros. Pronto, coloquei um zero, então tá bom. 2 metros e 30. 2 metros. 1,40. E ele tem 6 metros. Nem pegou. 6 metros. Pô, ele vai fazer isso aqui, ó. Circuitinho, tipo aquelas linguiças do teu corpo, tá ligado? Galera, que tá assistindo esse vídeo, esse é por vocês, tá? Nossa senhora, velho. É leite? É leite de cavalo, velho. Nossa, meu olho fechou. Galera, se você gostou desse vídeo, estoura o botão de like pra ter partidões com mais pessoas. Qual a meta? Tava muito nojento, mano. Vamos colocar a meta baixa. Meta baixa, 250 mil likes pra ter a minha partidão. Não, 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 a gente se sujou muito. Pra mim tá participando. A gente se sujou muito pra aí. 500 mil likes porque a gente se sujou muito. 500 mil likes, a gente chamava a Bia voltando. Então é isso aí, galera. Estoura o botão de like, se inscreve no canal, o comento que vocês acharam do vídeo. A música é nóis e até o próximo vídeo. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau.